Fala, galerinha Nota 10! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Andréa Maranhão vai conversar com vocês a respeito do Mobile Band. Bora lá? Bora lá, professora Andréa! Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal Nota 10 Play. Curtam, assistam aos nossos vídeos. Bora lá? Mas o que é o Mobile Bank, professora Andréa? Bom, como a gente conversou, o Mobile Bank é o banco móvel. É o acesso do teu banco através de aplicativos, onde você pode estar baixando o aplicativo no teu smartphone ou mesmo em outro dispositivo móvel, como, por exemplo, o tablet. Então, aqui no Mobile Bank, você vai estar acessando o teu banco através do teu celular, através do teu tablet. É literalmente o banco na palma da sua mão. Pois é, é uma das grandes tendências, porque no mundo de hoje, quase ninguém consegue viver mais sem o seu smartphone, sem o seu celular. Utiliza o celular para tudo, não é isso? Pois é, e os bancos não poderiam ficar de fora disso. É uma grande tendência, onde, através do teu celular, você vai poder abrir contas, realizar pagamentos. Esses serviços são praticamente os mesmos que você realiza através do Internet Banking. Então, o Mobile Banking, ele veio acrescentar. Você pode tanto acessar o teu banco através do Internet Banking, como do Mobile Banking, e para os bancos que possuem canais presencial através de agências ou pontos físicos. Olha que legal. E como é que eu faço para acessar o banco pelo Mobile Banking? Bom, o primeiro passo é você baixar o aplicativo oficial do banco. Muito cuidado aqui com as fraudes, com aplicativos falsos. Então, você vai ter esse cuidado de baixar o teu aplicativo. Após baixar o aplicativo do banco, você vai entrar no aplicativo. E aí, a forma de entrar vai depender de cada banco. Você pode entrar aqui com usuário e senha, que não é o caso da caixa. Outros bancos te pedem a conta com uma senha. A forma de acessar vai depender do banco. Quando você acessa esse banco, você tem um leque de serviços que o banco te oferece. Você pode fazer transferências, pode aí estar fazendo pagamentos, consultando o teu cartão, fazendo empréstimos, investimentos, até mesmo o famoso PIX. E no caso da caixa aqui, consultando FGTS e INSS. Olha que legal. Então, você vai ter um leque de serviços, praticamente todos os serviços oferecidos pelo banco. Sem a necessidade de estar indo a uma agência. E com a comodidade de acessar, pagar em qualquer lugar. Basta olhar o quê? O teu celular. Bom, aqui nós temos o exemplo também do Banco do Brasil, onde você consegue acessar através da conta e uma senha, não é isso? Aqui nós temos alguns modelos de aplicativos, alguns modelos de acesso, que podem aí estar variando, tá, gente? Os serviços vão ser oferecidos conforme você abre aí o aplicativo. Que legal. E uma forma bem fácil de você estar fazendo todos os serviços. Desde a abertura da conta, você não precisa mais viajante. Você pode abrir pelo teu celular, aos demais serviços, de uma forma bem cômoda. E esse acesso do Mobile Bank, gente, ele vem crescendo de uma forma muito grande. Hoje, o Mobile Bank é o canal dominante. Não esqueçam dessa informação. O Mobile Bank, ele tornou-se o canal dominante. As pessoas utilizam mais o Mobile Bank para estar realizando movimentações. Sejam elas financeiras ou não financeiras. Ele é responsável, o Mobile Bank, para vocês terem uma ideia, ele é responsável por mais da metade, gente, mais da metade das transações bancárias. Olha como é grande a movimentação das pessoas através do Mobile Bank. Se a gente olhar esse gráfico aqui, olha só. O verdinho é o Mobile Bank. O azul aqui nós temos o Internet Bank, que é também um canal muito forte. As pessoas também acessam bastante pelo Internet Bank. Mas o que a gente vem observando ao longo dos anos? Que é o Mobile Bank, que ele vem crescendo de uma forma assustadora. Olha só. De 28 para 35, 40, 43 e passando para 51 em 2020. Então, o crescimento aqui foi muito grande. E, ao contrário, o Internet Bank, ele vem sofrendo quedas, como a gente mostrou para vocês. E essa queda vem muito em decorrência da utilização do Mobile Bank. Não esquecem disso aí. Para vocês terem uma ideia desse crescimento gigante aí do Mobile Bank, eu trouxe esse outro gráfico também da pesquisa da Fedraban, que diz o seguinte, olha. O crescimento do número de transações no Mobile Bank foi tão expressivo, foi tão expressivo, que ele corresponde ao total das transações de um canal relevante como o Internet Bank. Como assim, professor André? Bom, vamos se apaixonar aqui. Olha só. O Mobile Bank, em 2019, ele tinha, era responsável por 37 bilhões de transações bancárias. 37 bilhões. Em 2020, passou para 52,9 bilhões de transações bancárias. Então, de 2019 para 2020, houve um crescimento das movimentações realizadas pelo Mobile Bank de 15,9. Para vocês terem uma ideia, 15,9 é maior do que a movimentação total do Internet Bank em 2020. Em 2020, as movimentações do Internet Bank chegaram a 15,8. Esse valor é só o aumento que o Mobile Bank teve. Olha essa informação, porque ela pode estar lá na tua prova. O crescimento do Mobile Bank foi tão expressivo, que esse crescimento corresponde ao total das transações bancárias realizadas pelo Internet Bank, que é outro canal muito relevante. Você observa nos gráficos que o maior canal é quem? Mobile Bank, responsável por 51%. Seguido de quem? Seguido do Internet Bank, responsável por 16% aí em 2020. Outro dado muito importante que a pesquisa da Febraban trouxe para nós, e você, já leu a pesquisa da Febraban? Não se esqueça, gente. É muito importante para a prova de atualidade. Com certeza aí, nós teremos uma questão relacionada a essa pesquisa. Não deixem de ler. E não deixem também de se inscrever no nosso canal, Nota 10 Play, curtir os nossos vídeos. Mas falando aqui, gente, essa informação também é muito importante. Que informação é essa, professora? É a respeito dos heavy users. O que é isso? Bom, quer dizer usuários pesados. O que são os usuários pesados, professora Andréa? Bom, para os bancos, os heavy users são aqueles que utilizam mais de 80% das suas transações em um único canal. Ou seja, são aquelas pessoas em que, para movimentar, para acessar o banco, eles utilizam praticamente um único canal. Eu, por exemplo, sou heavy users de mobile bank. Eu, praticamente, para tudo que eu vou resolver, eu utilizo o mobile bank, que é o meu canal dominante. E as empresas buscam esse tipo de usuários, esse tipo de clientes, porque são clientes dominantes de um certo canal, que conhecem esse canal. É importante para as empresas. Então, aqui no mobile bank, também cresceu esses usuários. Usuários que são dominantes, que realmente acessam mais o mobile bank. Para vocês terem uma ideia, eram de 35,7 milhões em 2019 as pessoas que tinham como um único canal dominante o mobile bank. E em 2020, esse número cresceu para 76,3 milhões. É um crescimento de mais de 113%. Então, aqui, essa pesquisa trouxe também esse crescimento em relação aos usuários que utilizam mais o canal do mobile bank. Esse crescimento também aconteceu no internet bank, tá? Usuários que utilizavam mais o internet bank subiu de 5,7 milhões em 2019 para 8,4 milhões em 2020. Olha aí o crescimento dos heavy users. Não esqueça, se tiver esse termo na tua prova, você não vai esquecer. São usuários aí o quê? Pesados, aqueles usuários que utilizam mais do que 80% em um só canal, tá bom? E você, é o heavy users? E aí? Mas por que o mobile bank se tornou o canal dominante? E aí, vocês imaginam? Bom, gente, se a gente for refletir, as empresas, os bancos, eles passaram por esse processo de digitalização que a gente vem conversando aí nas nossas aulas. E esse processo de digitalização, impulsionado com certeza aí também pela chegada das fintechs, pelo avanço dos aplicativos. Imagine aí, hoje praticamente todo mundo utiliza o celular para quase tudo. Então, esse avanço dos aplicativos mobile, esse avanço da utilização do celular, fez com que os bancos tivessem que criar também seus aplicativos. E as pessoas querem essa facilidade, as pessoas querem essa comodidade. Então, se eu posso acessar o meu banco pelo meu celular, onde quer que eu esteja, com certeza eu vou utilizar o meu celular ao invés de estar indo fisicamente ao banco. Não é isso? E é lógico também que a gente não pode esquecer que de 2019 para 2020, a gente ainda teve um acréscimo. Um acréscimo de quê? Um acréscimo da pandemia. As pessoas tiveram que se isolar. E com esse isolamento, tiveram que resolver seus problemas, suas situações, através do quê? Da distância, através do Internet Bank, através do Mobile Bank. Então, também esse crescimento, também levou-se devido ao contexto da pandemia. Foi impulsionado também pela pandemia. E também, uma informação muito importante, é o auxílio emergencial. Gente, essa informação pode estar na tua prova. A utilização do Mobile Bank, ele também teve esse imposto. Por que o auxílio emergencial? Bora pensar um pouco no auxílio emergencial? Bora refletir? O que aconteceu com o auxílio emergencial? E aí, a gente não pode esquecer. O auxílio emergencial, ele foi pago através de uma conta digital. Uma conta digital da Caixa, a Poupança Social Digital. Essa Poupança Social Digital, é acessada através do Caixa Tem. O Caixa Tem é um aplicativo, onde as pessoas precisavam verificar o seu auxílio, receber o seu auxílio, através de um aplicativo. Então, o uso dessas pessoas, através do aplicativo, também aumentou o número de pessoas acessando o Mobile Bank. E aqui, eu quero deixar um ponto também, muito importante, que com o auxílio emergencial, muitas pessoas que não tinham conta, passaram a ficar bancarizadas. Então, aqui é um ponto muito relevante. Pessoas que antes não tinham nem acesso ao banco, passaram a ter acesso ao banco. E não só acesso, como também se tornar digital. Então, essa informação também é importante vocês terem. O auxílio emergencial trouxe muita gente que antes não tinham conta para o mundo bancário. Foi a bancarização de muitas pessoas. E não só a bancarização, como também o envolvimento dessas pessoas no mundo digital. Logicamente, com muitas dificuldades aí, que todos tiveram acesso aí nos meios de comunicação. Então, não vamos esquecer desse ponto. muito importante a respeito do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, assim como a pandemia, assim como a digitalização, ele trouxe esse crescimento do canal Mobile Bank. Para vocês terem uma ideia sobre a importância desse efeito do auxílio emergencial, a pesquisa da FEBRABAN também trouxe aí esses efeitos do auxílio emergencial nas movimentações financeiras e não financeiras do Mobile Bank. No ano de 2020, também foi impulsionado aqui, olha, pelo efeito do auxílio emergencial. Bora interpretar aqui o gráfico? Olha só. Na parte de azul, nós temos as transações sem movimentação financeira. No verde, nós temos as transações com movimentação financeira. E aqui, essa representação, nós temos as contas ativas aqui em milhões. Bora entender o gráfico? Olha só. De 2016 até 2020, nós vimos o quê? Que sempre essa parte de azul está crescendo, que são as transações bancárias sem movimentação financeira. Então, no Mobile Bank, esse crescimento já vinha acontecendo. De 2019 para 2020, esse aumento foi de 40%. Já com movimentação financeira, você vê aqui o crescimento também. Existe um crescimento na utilização do Mobile Bank, também com movimentações financeiras. E esse aumento da utilização do Mobile Bank de 2019 para 2020, olha só essa parte verde, aumentou em 64%. Então, houve um acréscimo de 64% nas transações bancárias, onde envolviam movimentações financeiras no Mobile Bank. E aqui nós temos esse gráfico em preto, onde mostra o quê? As contas, as contas aí ativas no Mobile Bank. A gente vê que as contas vinham também tendo um acréscimo. De 2016 para 2017, houve aumento. De 2017 para 2018, houve aumento, olha só, de 57 para 70. De 2018 para 2019, também houve um aumento aqui, olha só, de 70 para 92. E de 2019 para 2020, ocorreu um aumento, olha só, de 198. De 92 para 198 bilhões de contas ativas no Mobile Bank. Observe que o gráfico trouxe que esse aumento, se não fosse o auxílio emergencial, teria aumentado apenas de 92 para 128. O acréscimo de 128 para 198, tá quanto? 70, não é? Esse acréscimo de 70 milhões corresponde às aberturas das contas do auxílio emergencial. 70 milhões aí de contas abertas no ano de 2020. Então, esse acréscimo no Mobile Bank também foi impulsionado pelo auxílio emergencial, por conta do pagamento, né? Então, nós temos aí essas informações que são importantes vocês estarem lembrando. O Mobile Bank, ele vem crescendo, Esse crescimento se deu por conta da digitalização, mas também foi muito impulsionada por conta da pandemia e do auxílio emergencial. Beleza? Não vamos esquecer. Bom, agora que vocês já viram o crescimento expressivo aí do Mobile Bank, também é importante a gente conhecer o aumento, o crescimento nos serviços dentro do Mobile Bank. Nós vimos aí que o Mobile Bank é o banco na palma da mão, e que a gente pode realizar diversos serviços. E quais foram os serviços que mais cresceram? Teve algum serviço, professor André, que não cresceu dentro do Mobile Bank? Bom, é importante a gente destacar que praticamente todos os serviços cresceram dentro do Mobile Bank. Aqui a gente faz uma pontuação apenas para a contratação de seguros. A contratação de seguros foi o serviço que teve aí um decréscimo. Ele caiu em 2%. Agora, se a gente olhar os demais serviços aí pontuados pela pesquisa da Fedaban, a gente vai ver um crescimento também expressivo. Levando aí muito em consideração, alguns serviços aí cresceram de formas expressivas. Como o que aí, professora? Contratação de investimento cresceu em 63%. Transferência, DOC, PED, cresceu em 60%. Nós temos o pagamento de contas, que cresceu em 51%. E aí, eu vou passar para vocês algumas informações que são preciosas, que estão na pesquisa da Fedaban. Que informações são essas? Olha só. A quantidade de transferências feitas pelo canal Mobile Bank, feita pelo Internet Bank, ou seja, pelos canais digitais, ela representa 14 vezes a mais que a feita nos canais físicos. Ou seja, nós temos aí um volume muito grande de transferências, DOCs, PEDs, PICs, realizados através do Mobile Bank. Ele representa 14 vezes a mais que os canais físicos. Legal, não é? Outra informação é a respeito da contratação de crédito. Nove em cada dez contratações de crédito são feitas através de canais digitais. Observe aqui que a professora está falando, canais digitais. Nove em cada dez contratações são feitas por canais digitais. E aí, eu posso ter tanto o Mobile Bank como o Internet Bank, tá? E também o pagamento de contas. Vocês sabiam que 85% dos pagamentos das contas são realizados por canais digitais. Afinal de contas, pegar o celular, abrir o teu computador e pagar uma conta é bem mais prático do que entrar na fila de um canal físico, não é isso? Então, essas informações são muito valiosas, tá, gente? Show! Não vamos esquecer dessas informações. Professora, e os físicos ficam com o quê? Porque tudo aí está sendo feito pelo Mobile Bank, tudo aí feito também pelo Internet Bank. O que sobra para os canais físicos? Bom, embora o Mobile Bank esteja consolidado aí como o principal canal de relacionamento entre bancos e consumidores, nós temos que os pontos físicos, as agências, ainda tem muita importância em relação a atendimentos complexos, tá? Quando o assunto é atendimento mais complexo, como renegociação de uma dívida, como câmbio, como relação para contratar algum investimento, as pessoas ainda preferem os canais físicos. Então, não vamos esquecer também dessa informação. Aqueles atendimentos mais complexos, como renegociação, câmbio e contratação de investimento, as pessoas ainda preferem os canais físicos, buscam mais as agências, tá bom? Aqui a pesquisa da FEBRABAN trouxe essas informações, prestem atenção aqui, olha só. Se a gente observar aqui os dados trazidos pela FEBRABAN no que exiba contratação de investimento, nós vamos observar o quê? Que o Mobile Bank, em 2018, ele teve 16,5 milhões de transações bancárias relacionadas à contratação de investimento. Já as agências, 25,6 milhões, você vê uma quantidade maior. Em 2019, 30,2 no Mobile Bank e 175,9 nas agências. Você vê aí a quantidade maior realizada pelas agências. Também em relação ao Internet Bank, as agências aí superam. E em 2020, nós temos 49,3 no Mobile Bank, 70,1 no Internet Bank, contra quanto? 183,8 bilhões de transações realizadas pelas agências. Então, o canal preferido aí para realizar esse tipo de serviço mais complexo, como é o caso da contratação de investimentos, é mais utilizado os canais físicos. No caso aqui, as agências, tá? Aqui nós trouxemos para vocês a contratação de investimentos. Mas se você for observar a pesquisa, tanto no quesito renegociação, câmbio, eles também vão ter mais transações bancárias realizadas nas agências. Então, fica a dica para vocês. Mobile Bank é o canal dominante. Mas alguns serviços mais complexos, como o caso de renegociação, câmbio e contratação de investimento, as agências ainda são aí as preferidas, beleza? Vamos exercitar agora? Bora lá, professora. Vamos aqui verificar o nosso aprendizado. Bora lá. O auxílio emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo governo federal destinado às pessoas que recebem auxílio emergencial e auxílio emergencial à extensão e que atendem aos critérios dos programas em dezembro de 2020. E tem por objetivo fornecer a proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus Covid-19. A origem dos recursos para o pagamento é do governo federal. E a Caixa atua como agente pagador do auxílio através de suas plataformas digitais. A respeito desses canais digitais, assinale a alternativa incorreta. Bora lá. Letra A. O pagamento do auxílio emergencial foi um dos impulsionadores do salto das transações do mobile bank. E aí, verdadeiro ou falso? Lembram? O auxílio emergencial contribuiu aí para o crescimento do mobile bank. Também é crescido da pandemia. Também é crescido da digitalização dos bancos. Não vamos esquecer. A alternativa está correta. Mas ele quer a errada. Então vamos seguir. Letra B. O crescimento do número de transações no mobile foi tão expressivo que corresponde ao total das transações de um canal relevante como o internet bank. Olha só a informação que a gente falou. O crescimento do mobile foi tão grande que o aumento dele foi igual ao total das transações realizadas pelo internet bank. Está corretíssima aí a alternativa B. Letra C. O acesso do internet bank por pessoa física reduziu drasticamente. Isso aí a gente viu também, não foi? Enquanto o acesso pelo aplicativo, que já vinha crescendo, acelerou ainda mais com a pandemia. Verdade ou falso, gente? O mobile bank acelerou ou não com a pandemia? Acelerou sim, professora. Está correto. Então a letra C também eu não posso marcar. Letra D. Praticamente todos os tipos de transações bancárias seguem em crescimento no mobile bank. Lembra que eu mostrei todos os serviços no mobile bank para vocês? Teve um serviço em que não houve crescimento. Vocês estão lembrados qual foi o serviço? E aí, qual foi? Acertou, não é? O seguro, professora. A contratação do seguro foi o serviço aí do mobile bank que teve aí um decréscimo. Isso mesmo. Então o que a questão está falando? Praticamente todos os tipos de transações bancárias seguem em crescimento no mobile. Com exceção ao pagamento de contas. Não, está errado. Lembra que eu falei para vocês que o pagamento de contas foi um que teve um crescimento grande. E sem contar que o crescimento no pagamento de contas nos canais digitais representa o quanto, gente, no pagamento? 85% dos pagamentos são feitos por canais digitais. Então aqui, está errada aí a letra D. Como a gente quer a incorreta, a gente marca letra D. Letra E para fechar. Olha só. 9 em cada 10 contratações de crédito são realizadas por canais digitais como o mobile bank. É isso mesmo. Lembra as informações que eu trouxe para vocês que são muito importantes. Uma receita do pagamento, que 85% dos pagamentos são feitos através dos canais digitais. E a outra é justamente que 9 em cada 10 das contratações de crédito são feitas por canais digitais, como, por exemplo, o mobile bank. Show! Então a letra D está errada. Muito legal! Então, gente, muito obrigada pela participação. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Nota 10 Play. Curtam, compartilhem os nossos vídeos. Ajude a professora seguindo as nossas redes sociais. Um grande abraço!